A perda da cantora Paulinha Abelha mexeu com o Brasil inteiro E uma das perguntas que os fãs da grande ícone, rainha do forró Era o que teria levado a perda dessa grande artista E foi divulgado o laudo sobre a causa da perda da Paulinha Abelha Inclusive destaque dado pelo site TV Prime Nessa reportagem assinada pela Aurilane Alves, como a gente vê na tela A gente vai trazer todos os detalhes para você Mas já adianto, gente, que essa notícia não é boa Apesar de você sair desse laudo, ela é surpreendente, inclusive Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal É só clicar no botão vermelho da inscrição Ative as notificações para estar sempre recebendo os nossos vídeos E você me encontra no Instagram Arroba Jornalista Fernando Borges Gratidão sempre A informação foi trazida com destaque pelo site TV Prime Foi divulgado, gente, o laudo sobre a perda da cantora Paulinha Abelha E apesar de ter ficado aí, né, vários dias os médicos ficaram investigando O que teria levado a cantora a ir para a UTI, unidade de terapia intensiva Ficar em coma e posteriormente perder a vida Esse laudo, gente, até o momento foi inconclusivo Não há uma conclusão Eles não chegaram a um veredito sobre o que teria tirado a vida da Paulinha Abelha A família da cantora também, até o momento, ainda não se pronunciou Sobre a divulgação desses exames, desses resultados e desse laudo Apesar disso, gente, os médicos garantiram que querem continuar investigando Se, claro, a família da Paulinha Abelha autorizar Para tentar entender, de fato, o que teria acontecido com essa grande estrela Triste Te encontro na próxima conexão